Digo assim para ti, a tua ligação vai estar neste que é o Inácio, a tua ligação vai estar naquele que é o Inácio, que tu entende o mistério na terra, aonde que vô tu diz? Que me agaça na vida, lá para a presença, porque muitos pensam que tu é derrotado na terra, mas digo assim para ti, o tempo da exaltação é chegado, fecha a tua boca, E lá eu parei a minha agulha, repito o que eu mando, o que Aramandara, resplandecendo este que é o Inácio, não se preocupa tu, o que vão dizer, não se preocupa com os olhares, Aramandaraçará, porque este queimina mandará, rendi presente para o Inácio, aramandaraçará, meu Deus, mas nem tu já perguntou ao Senhor, Senhor, por que a prova vem, E no momento que eu estou mais necessitado, eu estou sozinho na esquerda, abrimos do que nasceu, abrimos do que nasceu, abrimos do que é o Inácio, Imagina-se para ti, como tu faz a diferença naquele arraial, abrimos do que é o Inácio, abrimos do que é o Inácio, abrimos do que é o Inácio, Deus, repito o que é o Inácio, abrimos do 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 que é o Inácio, Aqui para a meditação da igreja em Colégio 15. Aleluia, seis que vim na casa do justo. Há grande tesouro mais do fruto dos ímpios. Há perturbação. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Quem está alegre, dá glória a Deus. Aleluia, eu sei que todo mundo está feliz nesse lugar. Porque Deus está trabalhando treinamente nesse lugar. Hoje, aleluia, os profetas vieram, aleluia. Me entregar aqui no manto nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus para mim ficar ligado. Eu estou orando a todos os meses aqui. Aleluia para ter essa vigília. De dois e dois meses tem essa vigília. E a juntas irmãs de oração, homens de Deus, para orar nesse lugar. Nós temos pastor, presbita, evangelista, missionários, missionárias. Homens e mulheres de Deus, aleluia. Orando por você para chegar aqui nessa terra. Receber a sua vitória, as suas bênçãos que tanto você tem pedido. Glória a Deus, nós estamos em 2012, né? Um ano, aleluia, que você teve que aprontar em 2012. Para acolher agora em 2012. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas, aleluia, está preocupado com quem vai acolher. Aleluia, se você aprontou, aleluia, semente boa, você vai acolher semente boa. Deus conhece a obra de cada um. Viu? Deus está lá em cima do céu. Eu vou chegar com o que eu quero dizer para a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei sabendo, aleluia, de uma turma aí. Glória a Deus que ia chegar até nesse manto. Eu creio que não chegou. Porque Deus não deixou, Deus pegou, amarrou ele. Amarrou com as correntes de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Amarrou ele. Então ele ia chegar, glória a Deus, até nessa terra hoje. Aleluia, uma turma que está falando aí que esse aqui é um encontro de quem. Eu digo para você, se você é homem de Deus, é mulher de Deus, está nesse negócio, bota a mão na cabeça dele. Eu quero ver a fome, imagina a riá. Eu estou saindo da verdade. Olha aí, ó. Eu quero que você venha aí. Aleluia. Entendeu? Bota a mão na cabeça dele. Aleluia. Para a fome, imagina a riá. É por aí esse mistério. Amém? Mas venha mesmo. Eu digo para você que nesta casa tem tudo. Aleluia. Neste lugar tem tudo. Aleluia. Tem um advogado que é Deus. E tem três advogados. Um dia desse eu chamei um certo pastor daqui da Redondesa. E disse para ele, olha, a tua ovelha saiu daqui da sua igreja. Há cinco anos disse que não aprendeu nada. Aleluia. Ele botou na internet esse mistério. Eu chamei o pastor dele. Aleluia. Porque eu aprendi de educação. Chamei o pastor dele. Falei, manda a tua ovelha tirar o meu nome dali daquele negócio. Daquela máquina do diabo dos infernos. Porque eu vou processar a tua igreja. Eu também vou saber se você está nessa panela do diabo. Falando, aleluia, glória a Deus, que vai fazer isso. Vai botar na internet. Eu já botou na internet. Porque aqui é o encontro de quem? Aleluia. Quem liberta é o Senhor. Se tu é bem, Deus está vendo. Aleluia. Tá? Agora Deus quer que tu se transforme. Aleluia. Tu tem a filha e se case. Seja um bom pai de família. Agora se tu é bem e está continuando fazendo a tua pouca vergonha, então tu vai lidar com ele. Glória a Deus. Deus vai te pegar na primeira esquina. Glória a Deus. E sem problema teu. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora esses que querem botar na internet, quem encontre a vigia com esse mistério. A igreja desse tal pastor está vazia. Vazia. Entendeu? Aqui a vigia dos gays. Aqui nem vigia de quem não. Aqui tem homem de Deus, mulher de Deus, pastor, pastor, evangelista, missionário. Agora se entra alguém, eu lembro daquele dia que Jesus falou, aleluia, com Pedro, joga a rede. Ele só não pegou peixe, aleluia. Importante, grande, bonito. Pegou também muitos peixes, aleluia. Que não valia nada. Agora se você, aleluia, está praticando esse negócio, é você com Deus. Muita rede está andando por aí. É problema teu. Eu não estou aqui para julgar, porque aquele grande dia que ele vai julgar é o Senhor. Glória a Deus. Agora Deus quer consertar o que está torto. E tem uma coisa, eu vou dizer mais a você. Deus fez os tortos. Ele quer consertar. Agora eu não venho escandalizar a casa de Deus, não. Porque eu boto você para fora. Eu boto o mesmo, pastora. Se vem para escandalizar, eu mando botar para fora. E outra coisa, eu processo. Eu tenho um neto que descobre lá ali no computador, até o pinito debaixo da cama da tua mãe. E eu mando descobrir você, aonde você está botando esse meu nome lá. O nome demais, aqui eu não encontro ninguém, aqui eu encontro de homem de Deus e mulher de Deus. Agora sim o gay vem e a porrida vem. Eu quero que ele esteja prostituta, bandido, ladrão, cheirador, porque aqui já entrou homem, cheirador que hoje não cheira mais. Ele cheira o perfume do Senhor. Se tu é bandido, aleluia, tu vai deixar essa capa. Se tu é gay, tu vai deixar essa capa, senão tu vai ver. Tu vai dar em volta com Deus. Amém? Aqui vai entrar todo mundo. É gay, é prostituta, é bandido, é ladrão, cheirador. Eu quero ver Deus transformar e agir. Se você deixar. Amém, igreja? Teve quatro pessoas que saíram desse manto e disse a senhora pastora, eu vou sair porque a senhora mudou. Você é uma mulher diferente. Hoje eu sou o seu primeiro manejado a espada. Eu vou manejar a espada. É Deus que botou ela nas minhas mãos. Aleluia! Eu cuido de ozeira, eu cuido de vós. E agora se os vós e entra aqui, ele vai levar. Aleluia! Salve no céu! Ele disse, pede no céu e o fogo desceu. Aleluia! Ele queima de cuidado. Queima todo o mal, o sangue de Jesus tem poder. Agora você que é santo, é santo. Entendeu? Eu que boto a mão na cabeça aqui dessa pessoa que você está falando aí. Eu quero ver você, papai. Quero ver a pomba gira minha. Porque eu tenho o prazer que Jesus está em mim, graças a Deus. E vai expulsar essa demônia, essa pomba gira do diabo. Eu quero ver o meu irmão liberto. Entendeu? Eu quero ver o meu irmão liberto. Eu tenho amor, meus irmãos. Agora se ele continua com a pouca vergonha, ele com Deus. É ele com Deus, não é comigo não. Agora aqui tem que entrar mesmo. Eu quero ver o meu irmão. Eu quero ver o meu irmão. Agora já invada, eu quero ver você mudar. Eu quero ver você mudar. Porque Jesus veio pra te mudar. Eu amo você. Não gosto do que você pratica. Amém? Jesus quer que te salvar. Nem quem está alegre, levanta a mão da glória a Deus. Ninguém está triste, aleluia. Ninguém está triste, joga muito ligado. Graças a Deus. Eu vou dar agora a oportunidade para a pastora. Aleluia. Falar algo de Deus aqui. Minha amiga, pastora. Aleluia. Glória a Deus. Falar algo de Deus para você. Aí depois leva. Vamos ver a palavra do Senhor. A palavra é quem liberta. Glória a Deus. Se você ler a palavra, ela vai te libertar. Se você barra da W no coração, ela vai te libertar. Eu andrei na casa de Deus pelada, nula. Meu Deus. Nua.